Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são usados da semana Usados com bastante coisas porque são usados de duas semanas na verdade Porque a semana passada eu não tive como gravar pra vocês E eu tô fazendo nesse formato porque eu não ia ter tempo de gravar aparecendo Mas eu até gosto de usar na semana assim que a gente foca melhor no produto, né? Então vamos lá ao vídeo Os hidratantes, gente Essa semana eu usei esse daqui, ó O Eu Amo Chocolate da Jiquiti que eu ganhei da minha escrita maravilhosa da Su Tá? Então usei ele essa semana Usei esse Jolie aqui, que é o de Cupuaçu Ele tem um cheiro bem sabonetado, gente, bem fragrante Então é difícil até de fazer combinações, tá? Usei também esse aqui que tá perto de finalizar Que é o Avelã e Cassis da Natura O de Cupuaçu é da Rinodê, tá? Usei o Ex Amazô Que é o meu hidratante favorito Da Natura Vai cair tudo, gente Depois eu coloco Certo, tá? Usei o meu Eudora Rosé Da Eudora Que eu usei junto com o perfume E fiz outras combinações também, tá? Ele não é tão fragrante Então dá pra gente Utilizar com diversos perfumes E usei também esse aqui que eu não tinha utilizado ainda, ó Todo dia e toda noite Da Natura Que tem um cheirinho bem calmante Usei pra dormir algumas vezes Essa semana Então, de hidratantes Foram esses O que eu tenho lá no banheiro Pra secar já Foram finalizados Vocês vão ver nos acabados, tá? Pra não ficar mostrando duas vezes pra vocês E depois eu vou mostrar pra vocês Quais eu escolhi Pra ficar lá no banheiro Porque eu sempre escolho dois Pra ficar lá no banheiro Pra gente ir usando no dia a dia, tá? Então, esses foram os hidratantes usados De duas semanas Vou começar com os splashes aqui Essa semana eu utilizei Na verdade, esse aqui tá lá no banheiro Eu tô utilizando esse desejo doce verão Que já tá pra finalizar De Eudora Eu acho que ele é descontinuado Tanto eu uso quanto meu esposo usa também, tá? Mas eu uso mais que ele Usei o meu splash do Infinity Da We Pink Que eu ganhei da Roberta É bem docinho Bem gostoso Eu usei até pra dormir, tá? Usei essa delícia aqui do Estância O maracujá Esse foi a Tati Que me mandou de presente Tá? E olha, eu já usei bastante Ele não tem o mesmo cheiro Do maracujá da Natura Que eu dei uma enjoada Usei também esse aqui Da Sinestesia Que é da Simone Deixa eu ver se foca Esse é o cupcake de cereja Tá? Já usei bastante também Tem um cheirinho de cereja Eu não sinto tão É... Charopado Como eu sinto algumas cerejas Mas eu ainda sinto um pouquinho Charopadinho nele Mas eu consigo utilizar de boa Porque algumas cerejas Muito charopadas Eu não consigo Usei esse também Aqui da Sinestesia Que é o maçã do amor Tá? Esse aqui Eu não consigo sentir Essa parte caramelada Mas tem uma maçã bem gostosa Eu acho ele até meio que fresco Tá, gente? Mas ele tem um lado docinho Sim, mas que não incomoda Muito gostoso Usei esse aqui Que é o da Vibrandt O Coconut Cream Tá? No Body Splash também Esse aqui foi a Roberta Que me mandou Eu tava querendo lembrar um pouco Não lembrar, né? Porque Eu me recordava Mas eu queria passar um pouquinho Na pele Porque ele me lembra O Desejo por Coco e Baunilha Da Eudora, tá? Aquele descontinuado Que eu falei pra vocês Que lembra um pouquinho Que vai lá naquela vibe Do perfume árabe É o Eclat, tá? E usei também Esse splash aqui Que também eu ganhei Da Roberta, tá? Que é o splash Também da We Pink Que é o Fusion Tá? Então, de splashes Eu usei esses daqui Durante essas duas semanas Perfume, gente Usei bastante coisa também Como eu falei pra vocês De duas semanas Então, vamos lá Usei o meu linda Irresistível Que eu gosto bastante Que eu acho até Um perfume meio que injustiçado Da O Boticário Que as pessoas não dão Muita chance pra ele Eu acho ele um atalcadinho Adocicado, bem gostoso Com uma vibe mais elegante Bem versátil Usei o meu Glamour O meu Glamour Fever Da O Boticário Que tá aqui no projeto Seca Farasco Mas é uma fragrância Que eu não consigo Não sei onde eu deixei a tampa Eu não consigo utilizar Muitas borrifadas Porque ele tá bem concentrado Agora no finalzinho Tá? Mas assim É um perfume Que eu gosto bastante Eu tenho É um backup dele Não sou a grande amante De backups Mas esse daí Eu fiz Porque eu gosto muito E eu sabia Que ia trocar De frasco Então eu resolvi Pegar um dele Mas é um perfume Assim Bem ambarado Um perfume Com toque incensado Então se você não gosta Desse estilo de fragrância É um perfume Que você precisa testar antes Usei também O meu amado Que me deu a maior saudade De utilizar Gente Esse perfume O meu Eudora Magnifique Aldai Gente Esse perfume é maravilhoso Eu ganhei da Pathy Maravilhosa É um perfume Que eu amo Eu uso assim Com parcimônio É um perfume Que me rende muitos elogios Pra mim ele é um floral Com frutas E um adocicado Muito elegante Pra mim ele é luminoso Nossa É um perfume Que me rende muitos elogios Eu amo esse perfume Tá Fixa super 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 É um perfume Que eu passo pela manhã E pela tarde Quase noitezinha Eu tô me sentindo Eu sinto como se ele ainda Estivesse projetando Não da mesma forma Como eu passo Mas eu ainda sinto ele Muito presente Eu sou elogiada Assim Depois de horas Que eu passo esse perfume Tá Usei o meu Eudora Rosé Que é um vício Por aqui Já usei bastante É uma delícia É um chipre Muito elegante Uma fragrância assim Que pra mim Tem muita versatilidade Transparece essa elegância Também Pra você que trabalha Em locais mais formais Eu acho que super combina Um perfume muito bom Tava querendo utilizar Alguns perfumes Que chegaram por aqui E eu não usei de verdade ainda Então eu tô colocando Pra uso mesmo Tá Como eu falei pra vocês Eu tô nessa vibe De valorizar De usufruir das coisas Que chegaram por aqui E eu usei o meu Abraço Tá Esse aqui Deixa eu ver na caixa Gente É o nosso abraço Esse aqui Tá É o nosso abraço Da L'Occitane Que é uma fragrância Também adocicada Tem coco Tem várias coisas Eu vou utilizar mais também Pra falar melhor pra vocês Mas é uma delícia Eu amei utilizar Usei pra dormir E achei super aconchegante Usei esse daqui O Rio Crush Da Le Botanic Que é uma fragrância Que é novinha por aqui Que é inspirado lá No Cheirosa 62 Eu estou utilizando Alguns perfumes Que eu tenho aqui Que é inspirado nesse perfume Lá da Sol de Janeiro Pra ver se eu gosto Ou não gosto Falar minhas percepções Pra vocês Tá Então não vou falar Muita coisa agora Tanto que usei Esse aqui também Tá O meu Macaron Amade Tá Esse aqui eu comprei Lá na Na Shopee E é uma fragrância Que também dizem Ser inspirado lá No Cheirosa 62 E aí eu utilizei Essa semana Porque como eu disse Pra vocês Eu estou fazendo testes Pra ver se Eles se parecem Os perfumes Que dizem ser Inspirados Nesse Cheirosa 62 Não vou ouvir barulhinho aí Porque a Maria Tá em casa, tá gente? Então Eu estou fazendo testes Desses perfumes Depois eu conto pra vocês Se eu gostei Se eu achei que tem Similaridade entre eles Porque eu não conheço Cheirosa 62 Se vocês quiserem saber Sobre projeção E fixação também Eu trago pra vocês, tá? Junto com esse Da Lei Botânica Gente, eles me mandaram Essa mísera amostra Aqui Desse perfume Porque eles só mandaram Uma dessa vez, tá? Eles geralmente Mandam três Mandaram só essa aqui É inspirado, gente No... Deixa eu ver aqui É... No Angel Elixi Elixi, tá? No Angel Elixi Eu gostei bastante Dessa fragrância Só experimentei mesmo Aí passei lá na mão No doce da mão E fiquei sentindo Até que eu gostei dele Usei esse... O restinho da amostrinha Que tinha nesse aqui É o My Way O Necta Que mandou Foi ali Tá? Que é parceira aqui do canal Eu sempre deixo pra vocês aí No primeiro comentário É fixado no bloco de informação Tá? O grupo dela De desapegos De vendas e tudo É... Veio aqui dentro Ela mandou pra mim Eu gostei bastante Achei um perfume Achei um perfume bem gostoso Durante essas duas semanas Eu precisei muito Eu precisei muito disso Então eu usei algumas fragrâncias Pra trabalhar Como vocês estão vendo Mas eu repeti Vários perfumes Tá? E esse Capim Limão E... E... E Alfazema Da L'Occitane Ou Brasil Eu usei algumas vezes Tanto que só tem um pouquinho agora Ela mandou cheinho Me trouxe muito conforto Eu usei esse daqui Que foi a sua maravilhosa Que me mandou É... Que é do Urban Beach Não, é do... Amalfi... Amalfi Sunset Da Skelty Gente, que delícia Não resisti E utilizei Só que eu vou usar essa semana Novamente que eu vou usar Com o hidratante dele, tá? Eu tinha passado já Outro hidratante Eu olhei pra ele Falei, nossa Eu quero usar esse perfume E usei, tá? E depois eu conto pra vocês Mas eu vou usar Com o combinho dele Usei essa semana Nessas duas semanas também Vocês viram o vídeo aí Do Egeo Banana Da O Boticário Que eu utilizei Pra fazer vídeo pra vocês Eu gostei, tá? Me surpreendeu Pensei que eu ia sentir Só cheiro de banana De gorfinho de banana Essas coisas Mas tem um cheiro de banana Mas tem outras notas Tem uma madeirada ao fundo Que quebra, assim É... Esse cheiro totalmente Gourmã E deixou a fragrância Bem interessante, tá? Usei, gente Também o Egeo Melancia Confesso pra vocês Que esse aqui Apesar de ter achado O cheirinho de trá E de melancia Bem gostosinho Não foi o que eu gostei mais Gostei mais do Egeo Banana Esse aqui mijou um pouco O cheiro de melancia, tá? E usei também É o Glamour Secret Black O Intense Que vai ser aí O próximo lançamento Da linha Glamour Tá? Como eu falei pra vocês É uma fragrância bem gostosa Tem mais intensidade E é mais doce Do que o Glamour Secret Black É... Não achei ele idêntico Mas achei que ele tem aí O DNA, assim, da linha Achei ele mais doce Com a pegada mais marcante E eu acho que vai agradar Muitas pessoas, tá? Não achei difícil de agradar, não Acho que ele vai agradar Bastante as pessoas Mas eu já fiz um vídeo sobre Então aí se vocês quiserem Saber um pouquinho mais De detalhe Vocês podem Ir lá no vídeo Que eu falei sobre ele Algumas coisinhas Que eu usei aqui também, tá? Esse aqui que eu usei Que foi o Olympia Parfum Que também veio lá da Suzy Deixo pra vocês aí No box de informação E no primeiro comentário fixado Que é um perfumão Delicioso, tá? Delicioso, mas eu vou falar melhor Pra vocês dele depois Mas eu usei essa semana Foi um perfume que minha mãe Achou cheirosíssimo, tá? E minha mãe é bem abusadinha Pra perfume Ela acha tudo forte Ela acha que não é tão bom E ela me elogiou Com esse perfume aqui Ela é bem exigente Tá com fragrância Usei também Na verdade eu finalizei Meu Decando Eclare Tá? Da Latafa Que também veio junto aqui Aqui é o canal Perfumado da Suzy Deixa eu ver se foca Gente, que perfume viciante, tá? Viciante mesmo Mas não acho ele Nossa, que surpreendente É um perfume que tem Bastante caramelo e baunilha E é uma delícia Se você gosta de fragrâncias Adocicadas Há grande chance De você gostar desse Usei também Essa amostrinha aqui Do Da Vitória Da Vitória Circus Da Virginia Fonseca Que é o Soft Tá? Eu achei bem gostosinho Tá, gente? Mas ele tem bem É uma pegada De splash mesmo Tá? Ele é gostosinho Mas não achei nada É super surpreendente Não Mas é uma fragrância Que eu usaria tranquilamente Eu acho bem fácil De agradar Esse aqui tá lá no banheiro Que eu coloquei É... Eu usei Meu marido usa também Mas ele não usa tanto Esse aqui foi É... A Pathy Que mandou É... Da Jequiti Tem... São boas energias É uma linha Boas energias São três E aí eu coloquei esse lá Pra utilizar É bem gostosinho, gente Dá pra você usar no dia a dia Bem gostosinho mesmo, tá? E aí já tá perto de finalizar Mais um pouquinho Ele já vai aparecer Nos acabados Tá? Tá meio embolado aqui, né, gente? Mas dá pra perceber Usei também o meu Lilac Blossom Esse aqui foi a Renata Que me mandou A Roberta Renata A Roberta Que me mandou Esse aqui Que é da Exuga Garota Gente Bem confortável Como eu falei pra vocês Essa semana eu estava procurando Algumas fragrâncias Bem confortáveis Pra me deixar mais tranquila É... Pra me livrar um pouquinho Do estresse que eu estava E essas duas fragrâncias Que eu repeti Várias vezes Apesar de não ser A grande fã de lavanda Essas coisas Mas eu gostei De utilizá-las, tá? Me trouxe bem calmaria Passava bem pouquinho mesmo E me trouxe bastante calmaria Usei o meu Idoli Necta Esse aqui foi a K Do Aleatoriedades da K Um beijo Ela tem Canal aqui no YouTube Se você puder Dar uma força lá pra cá Ela é uma amiga maravilhosa Ela me mandou Esse Idoli Necta E gente Que delícia, tá? Tem sim o DNA do Idoli Tá? A gente sente aquela pera Que ele é adocicado É... E achei ele bem fácil de agradar Assim como eu acho o Idoli, tá? Achei ele com bastante DNA Muito gostoso Fixa super bem Não precisei passar tanto E achei que ele ficou super bem Na minha pele Usei esse da Vina aqui Da Burlesque Que é inspirado Esse da Vina Acho que é inspirado, gente No Goris É... Acho que é no Goris Eu sempre esqueço Mas eu vou colocar pra vocês aí Espero que eu lembre de colocar Pra vocês Eu usei bastante Quem mandou foi a Li Nossa parceira aqui do Canela Mandou cheio, gente Já utilizei bastante, tá? Ele... Ah, aqui tem Ele é inspirado no Burberry Goris É isso mesmo Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó Ele é inspirado no Burberry No Burberry O Burberry Goris, tá? Que tem bastante baunilha Tem a lavanda de saída Eu não achei aqui a lavanda Super presente Isso não é uma... Não é ruim pra mim Porque vocês sabem Que eu não sou a grande Fim de lavanda Mas tem bastante baunilha Eu vou utilizar mais Outros perfumes que eu tenho Aqui também inspirado no Burberry Goris Pra falar pra vocês Eu vou tentar comprar um Decan Tanto do... Cheirosa 62 Quanto do Burberry Goris Pra fazer As minhas comparações Aqui pra vocês, tá? Vou tentar aí Mas não prometo Que seja pra já Mas eu quero também Trazer um feedback aqui Sobre essas fragrâncias, tá? Então foram esses aqui os usados De duas semanas Lembrando Que... Eu uso até mais coisas, gente Pra ser bem séria pra vocês Mas como eu repeti Alguns perfumes Até pra não ficar Muitos perfumes ali expostos Porque eu vou retirando Vou deixando ali Os perfumes que eu usei Eu vou... Eu decidi repetir Alguns perfumes, tá? Mas assim Foram usados de duas semanas Eu tomo dois, três banhos Durante o dia Cada banho eu gosto De usar hidratante Eu gosto de me perfumar Se eu estiver ali na vibe Então são fragrâncias Que eu gosto Eu gosto de me perfumar Algumas vezes Chegam pessoas Que falam Nossa, eu uso tudo isso Gente, não é esforço nenhum Pra mim, tá? É muito prazeroso Tomar banho Me hidratar Me perfumar É terapia pra mim Eu gosto de fazer isso, tá? É tanto que nos dias Que eu não consigo Tomar banho Por exemplo No meio do dia Eu fico mais estressada Eu fico mais Sabe? Sem paciência Eu gosto bastante Então Esses foram os meus usados Dessas duas últimas semanas Que eu não consegui postar pra vocês Me contem Se vocês usaram Alguma coisa em comum Me contem aí Que eu vou gostar de saber Tá? Espero que essa semana Seja uma semana Muito, muito, muito Muito abençoada Cheia da paz Da tranquilidade De Deus De Deus em nossas vidas Nas nossas famílias Nas nossas casas Tá, gente? Que pessoas do bem Estejam sempre presentes Em nossas vidas Pra gente esquecer As que A minoria, né? São aquelas pessoas Que parecem que aparecem Pra nos tirar do sério Mas Deus é tão maravilhoso Tão grandioso Tão generoso com a gente Que Ele nos apresenta Pessoas maravilhosas Então Vamos ser gratos a Deus Por tudo de bom Por tudo de maravilhoso Que acontece na nossa vida Muita paz Muita luz Pra cada um de nós Muita saúde Tá? Um beijo Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tchau, tchau Tchau, tchau